Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, é Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. No vídeo de hoje, vamos fazer mais uns duelos no nosso Yu-Gi-Oh! Duel Links do Android, certo pessoal? Lembrando que em breve também vamos reviver nosso Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do Playstation 1 e também vou mostrar para vocês o Yu-Gi-Oh! do Game Boy Advance. Não me lembro o nome agora, mas é o do Game Boy Advance que é muito legal também. Agora vamos coletar um prêmiozinho aqui nessa exclamação. Chava do portão, beleza? E vamos enfrentar esse louco aqui, vamos ver quem é. Opa, é uma mina, a Meg. Anda, anda, vamos duelar. Beleza, vamos duelar com a Meg no Brotos do Jardim Botânico, nível 1. Está dando uma informaçãozinha, agora vamos para a luta. Beleza, duelo Meg contra Yami e Yu-Gi. Vamos jogar a moedinha, eu jogo primeiro, beleza? Eu prefiro sempre começar, porque depois eu tento me defender. A habilidade das trevas, foi de bola, lembrando que esses personagens aqui são os NPC, né? A máquina que coordena. Eu recebi alguns aqui, vamos ver a minha cartinha que está na mão. Beleza, olha aqui que eu tenho na mão. Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Tem o Mago Comandante do Caos. Tem o Magia aqui no equipamento. E tem o Aurcus, o Druida Luminoso. Vamos meter o Druida Luminoso em defesa. Vamos usar a Magia da Força posicionada aqui para quando tiver um itemzinho, um monstrinho bacana. Vamos finalizar o turno, começamos o primeiro. Turno do oponente, beleza? Vamos enfrentá-la para ganhar mais umas cartinhas, mais uma experiência e tudo o que der. Vamos mandar um monstro em ataque. Pelo menos no início do game, o pessoal começa a atacar com os monstres em fraco. Então estamos grandes. Minha defesa é 1800, já tiro 1000 de cara dela só por causa da minha defesa. Beleza. Ela vai encerrar a jogada dela. Vamos ver. Beleza, não botou nenhuma carteira para baixo e tudo mais. Depois que ganhamos um nivelzinho melhor. Quando descarga combater um monstro depois do cálculo de dano, remova do jogo um monstro combate dois de cara. Beleza. Vamos ver. O mago comandante do caos. Vamos fazer uma invocação com o tributo. Beleza. Vamos usar o druida como tributo. Invocação tributo. Chamamos o mago. 2600, por causa do poder das trevas. E vamos usar o nosso equipamento para aumentar ainda mais o poder dele. Vamos ver. Tem uma magia contínua. Ah, ele não é guerreiro. Beleza. Vamos para o modo de batalha então. 2600. Vou poder tirar um bom dano igual o dele. Vamos lá. Meu monstro ataca. Ele é 1800. Beleza. Sobrou 1200 de vida. Não vai perder. Já foi pro saco. E finalizei o turno. Beleza. Vamos ver qual vai ser o nosso próximo monstro para ser derrotado. Lembrando que eu acabei ativando um equipamento. Mas esqueci que esse da força tem que ser pro monstro de guerreiro. O mago tem que ser a outra bandeirinha. Mas não faz mal porque o poder das trevas já me aumenta a 200. Ele botou o monstro em ataque. Porque os NPC agora não conseguem e não sabem se defender. Vamos colocar esse aqui. Esse equipamento aqui é bom para a carta dos 6 samurais. Ele equipa os 6 samurais. Mas também se os 6 samurais morrem. Quem morre é o equipamento. Não é ele. Beleza. Vamos entrar agora no modo de batalha. Vamos finalizar aqui com o nosso mago comandante do caos. Beleza. 1800. Meg foi pro saco. Tadinha da Meg. Vamos ver qual vai ser o nosso prêmio. Pelo menos foi uma batalha fácil. Bem tranquilinha. Sobrou ainda na nossa mão um dragão negro de olhos vermelhos. Que eu tenho que fazer dois tributos para usar ele. Beleza. 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 Vamos ver. Estamos indo para o nível 12. Esse nível 12 é relativo. Porque não tem carta boa ainda. Então. Ele é meio falso. Placar. 4200. Beleza. Ganhei uma moeba. Que não presta para nada. Uma hora depois. Foi isso. Show de bola. Esse foi o videozinho. Ah. Mas foi só uma batalha. Beleza. Vou fazer curtinho. Para o pessoal não enjoar. Também para ter uma retenção boazinha. Ah. Mas eu quero que o próximo tenha vários e vários duelos. Manda nos comentários. Dá aquela forcinha. Se inscreve no canal. Dá o likezinho. Muito importante. Até a próxima. Tchau.